Está começando o Antenados Notícias, nesse formato do Antenados na geral, a gente aborda as notícias da semana, sempre tendo aqui falas e sugestões bem críticas para você. Você quer opinião de homens de Deus sobre os assuntos da semana? É só assistir por inteiro o nosso Antenados de hoje, que tem notícias muito interessantes para a gente abordar. Para falar um pouco sobre essas notícias, recebo o pastor-presidente do Ministério, Vinde Amados Meus. Ele também é conselheiro da mesa diretora da Faculdade de Teologia, Wittenberg, e do Conselho Construtivo da Sociedade Bíblica do Brasil, Jarvis Brito. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Mais uma vez, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez pela honra e privilégio de estar aqui com você. Obrigado pela presença, pastor. Pessoal do Antenados. Também recebo a pastora auxiliar na Igreja Batista Vale de Benção. Ela é escritora, compositora e líder do Ministério Vale em Rio, de louvor e adoração, Daniela Iqueiroz. Daniela, obrigado pela sua presença. Esposa do Pablo, que de vez em quando apresenta aqui. Isso, tudo bem, André. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado pela sua presença. Também recebo o bispo e presidente do Ministério Missionário Ebenezer, em Santa Cruz. Ele é ex-bruxo e babalorixá, Itamar Oliveira. Pastor, bem-vindo ao Antenados. A satisfação, André, com certeza, será uma bênção. Obrigado pela presença. E por último, um grande amigo, pastor da igreja, comunidade da Cruz, Michel Medeiros. Querido, bem-vindo ao Antenados. Obrigado. Bom mais uma vez estar aqui com vocês. Deixa eu iniciar. Hoje a gente tem muitas notícias interessantes e eu vou fazer aplicações além do que a notícia se atém. Vou falar um pouco sobre uma oferta de uma instituição de ateístas que foi rejeitada. Um ativista ateu vivenciou uma experiência que provavelmente ele nunca imaginou que viveria ao tentar fazer uma doação a uma instituição sem fins lucrativos dedicada a cuidar de crianças. A casa fundada por um missionário batista em Oklahoma, nos Estados Unidos, recebeu uma doação para ser registrada e publicada como uma doação, abre aspas, em honra da comunidade ateísta lá daquela cidade. Porém, a casa para as crianças recusou a doação, emitindo uma nota à imprensa, reafirmando os princípios bíblicos sobre os quais foi fundada, que inclui acreditar e confiar na trindade de Deus Pai, Jesus, Filho e o Espírito Santo. E, fecha aspas, para aceitar o dinheiro, a instituição teria que publicar e anunciar a doação como em honra da comunidade de ateus de Mosquigue. E isso seria contrário aos princípios bíblicos sobre os quais eles estão baseados, segundo eles, em uma nota. E eles falaram assim, nós somos cristãos, cremos em Deus. Jesus, no Espírito Santo, frisou a nota. Insatisfeitos, dois representantes desse grupo de ateus, o Matt e a Kelly Wilburn, voltaram a fazer uma tentativa após a primeira recusa e reuniram uma doação ainda maior que a anterior, reiterando que os valores eram uma doação da comunidade de ateístas de Mosquigue e que deveria ser reconhecida em honra a essa entidade. A minha grande pergunta é, vamos lá, parece aí até mais um jogo de ativistas querendo pegar, fazer pegadinha e tudo mais. Mas, primeiro, antes de qualquer coisa, de falar de opinião de outra coisa, vocês acham interessante a postura, mas se eles aceitassem, vocês também não veem erro em aceitar uma oferta de uma entidade de ateus? Não vejo problema nenhum. Até porque não era... Mesmo sendo pegadinha, às vezes, estão emitindo em honra de ateus. Mas será que era uma pegadinha? Porque, olha só, era uma instituição para cuidar de crianças. A questão é, para você fazer o bem, você não precisa ser cristão. Existe um senso comum de certo e errado. Então, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, mesmo que ele não acredite em Deus. Ser criado em imagem e semelhança de Deus significa que nós temos princípios morais, que é uma característica de Deus, diferente dos animais, que não tem princípio moral. E um dos princípios morais é amar o próximo. Um ateu é capaz de olhar para uma instituição cristã, reconhecer que essa instituição faz bem as crianças. E nós queremos ajudar, não porque é cristã, mas porque ajuda crianças. Sim, então, seja bem-vindo. É como a história da... Mas, não pareceu que às vezes, assim, beleza, mas eu quero que você publique algo, falando em honra da comunidade. Fale o seguinte, não precisa publicar, não, estou dando porque eu quero. Me pareceu que a publicação não foi tão de generosidade, assim, né? Parecia uma moeda de troca. Não é uma pública, não é? Eu vejo que é muito complicado você julgar o contexto, porque provavelmente essa associação cristã lá, ela conhece, eu entendo que eles entendem talvez o objetivo, que às vezes é a oferta que sai cara depois, né? Agora, dentro disso que o pastor falou, quer dizer, a princípio, a princípio, sem conhecer o contexto, ou em princípio, sem conhecer o contexto deles lá, não teria problema nenhum em receber uma oferta de uma comunidade ateísta. Se entende-se que eles não têm um pano de fundo, uma má fé, que lá na frente poderia sair mais caro, né? Ou corromper nossos princípios. Agora, o que o pastor falou, uma instituição mesmo de outro segmento religioso pode reconhecer que uma instituição cristã está fazendo um bom trabalho e ela quer contribuir com aquilo. Agora, desde que o valor, o dinheiro seja lícito, eu creio que não precisa professar nossa fé. Lícito ou que não fira os princípios bíblicos. Por exemplo, eu tenho na região lá que eu presido a igreja, a nossa sede, por exemplo, é um local que tem muitos mototáxis clandestinos. Eu vou falar porque também, se eu for viver como covarde, eu não tenho medo dessas coisas, porque, por exemplo, uma das pessoas se converteu e foi para a nossa igreja com segurança. Como é que você julga a licitude de algo? Isso com segurança. Por exemplo, um policial militar, ele controlava e controla boa parte dos mototáxis da região lá. E recebe lá, primeiro, dentro daqueles mototáxis, primeiro, que é ilegal, é clandestino. A polícia não pega porque tem cobertura. Segundo, tem moto roubada no meio. Terceiro, o cara ainda cobra dos trabalhadores uma parcela. Eu chamei ele e falei, cara, você se converteu mesmo? Sim. Se você se converteu, você tem que deixar isso. Aí a esposa, no momento, nós não podemos. Orou tantas vezes pela conversão do marido, ela se converteu primeiro. Eu falei, bem, então eu vou fazer um pedido a vocês. A partir do momento que eu não saiba, se vocês me enganarem, a Deus, vocês não estão enganando. Agora, eu vou pedir que nenhum valor daquele ali entre na igreja. Eu não quero isso aqui. Não, porque se eu faço algo ativo, porque assim, é difícil um pastor querer julgar a licitude daqui. Imagina uma igreja que tem 50, 100, 200 pessoas. Vem um bolo de dinheiro no meio, ele vai, de quem é? Eu vou investigar de onde é, acho que não é papel da igreja. Mas se você souber da origem, entendeu? Não, claro, eu entendo. Mas agora, assim, até que ponto... Aí vai também da questão do pastor não se omitir. Não, perfeito, mas para mim também, assim, eu entendo, senhor, mas assim, a gente pode ser perigoso, se a gente for aplicar isso, beleza, eu entendo como você aplica esse pensamento. Agora, deixa eu aplicar esse pensamento a gerar, por exemplo, 80% de evangélicos brasileiros nos Estados Unidos estão ilegais, estão contra a lei no país. Então, qual a diferença de um cara estar fazendo um trabalho aqui, que às vezes não tem nem trabalho para ele ilegal? Não que eu estou defendendo os maltaxistas. Mas se eu pegar essa visão e levar para os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, 80% das igrejas não podem fazer nada, porque estão ilegais no país. E tudo que eles forem fazer, trabalhar, se trabalham, pode até ser um trabalho legal. O cara trabalha num drive-thru, numa lanchonete, mas ele não tem documentação, então está trabalhando ilegal. Eu acho que a igreja tem que ter uma coisa na mente. Tem que estar flexível, né? Ou a gente vai continuar acreditando que a provisão da igreja vem de Deus, é Deus que sustenta a igreja, ou a gente vai comer da mão do diabo. Entendi. O que acontece? Outra coisa na nossa região lá, sede nossa em Nova Iguaçu. Nós temos filiagem, mas a sede... Que para mim, a gente saiu de janteísmo para moda taxista, né, rapaz? Exato. Quer ver uma coisa que tem muito lá? Desvíde TV a cabo, desvíde... Não, entendo, entendo. É os trocentos lá. Uma coisa que é a sua opção, aquilo, né? Eu aprendi com o Rick Warren quando eu li um livro dele. Faça concessões, pastor, e você terá ao seu lado pessoas que gostam de concessões. Chegou um dia que eu decidi fazer, até hoje, nós temos uma classe de membresia, e sempre nessa classe nós falamos, olha, quando você receber a ficha de membro, ao final tem uma declaração, que você declara que não usa produtos piratas na sua casa, não tem desvio de energia elétrica, não tem desvio de TV a cabo. Porque, para mim, não deveria existir CD e DVD pirata de música ou de louvor nos centros urbanos aí. Se tem, é porque tem quem compra, e a maioria que compra é evangélico. Quem vende evangélico, pastor? Exato. Não vamos longe, não. Na época, eu falei para o povo lá, eu falei, olha, você pode visitar a igreja quantas vezes quiser, ser membro, não. Ser membro, você tem que decidir. Isso tem os membros interessantes que eu acho que eu poder... Não vou debater agora, não, mas eu acho interessante essa questão da pirataria, porque, por exemplo, eu pego um filme que eu não tenho acesso, mas eu boto na minha igreja, isso é pirataria, mas eu gostaria de pagar, mas não tem como. Até que ponto também... Mas eu vou fazer um programa... Anota aí, produção, para a gente fazer um programa sobre isso aí, pirataria na igreja, meu Deus. Ou sobre igrejas e piratas também, não sei não. Mas... Tu ria, mas... Mas deixa eu falar, não tem? Uma porta, eu boto uma placa. André, você quer ver o cúmulo? Está no estatuto, no regimento. Eu falo como diretor do Conselho Construtivo da SBB. Está no estatuto hoje. O cara ainda usa o tapa-olho ainda. A sociedade bíblica hoje não doa bíblias para igrejas, não doa bíblia para igrejas, doa para ONGs e OSCIPs, porque ela entende que o papel da igreja é evangelizar, e ela vai entrar onde a igreja não entra, ONGs e OSCIPs. Mas sabe qual foi uma das coisas que levou no passado isso? Determinante, é isso? Determinante. Que pegava e vendia. Que se doava e aí chegava uma pessoa da sociedade bíblica, quando ela chegava na igreja, a bíblia doada estava na livraria da igreja, sendo vendida. Isso é fácil. Quando o pastor não tem caráter, o pastor sem caráter é um problema. Mas tem que ver um pouco com o caráter que eu vou trazer agora. A gente viu, então, um caso de uma instituição. Não era uma igreja, era uma instituição que rejeitou a oferta de um grupo de ateístas. Pelo que eu entendi, não sei se era pelo dinheiro em si ou, enfim, é porque tinha que publicar o nome, não sei. A minha grande pergunta para vocês, deixa eu ver a Daniela aqui. Agora eu vou trazer para outro mundo. Você entende que o pastor pode rejeitar uma oferta? Se ele entende, por exemplo, vou tirar um ateu. Vamos, Budinha, vem um traficante, um contraventor, vou falar traficante, um contraventor de qualquer espécie. Vem dar uma oferta e você conhece a vida do cara. Você rejeitaria? Eu vou falar o que eu acredito. Veio a oferta. Eu tenho plena consciência de onde está vindo, que é um dinheiro ilícito. Eu acho que cabe ao pastor conscientizar e segurar isso. Dar um espaço para esse arrependimento antes de receber a oferta. Porque Jesus falou o seguinte, se você está indo deixar a sua oferta e você tem alguma coisa contra o irmão, você vai lá e se reconcilia com algum inimigo, vai lá e se reconcilia, deixa a sua oferta e vai lá. Então eu acho que tem que haver uma instrução, tem que ter um confronto com quem vai trazer. E dependendo do caso, se fosse eu na hora receber, eu daria esse intervalo. Antes de receber a oferta, eu daria esse intervalo porque tem dinheiro que a gente sabe que vem de lugar muito sujo, que sangue foi derramado para aquele dinheiro chegar até ali. Então a gente não pode ser omisso. Nós colocamos aqui várias questões de flexibilização. Com certeza tem casos que você vai flexibilizar, só que tem outros que se você botar tudo na regra de flexibilizar, vira um caça-fantasma. Você não acha mais a ponta de ter referência. Não, esse é o certo, esse é o errado. Então, assim, tem situações que você vai conseguir aplicar o princípio de flexibilizar, outros não. Então cada caso eu acho que tem que ser analisado. Esse aqui que a gente está vendo da instituição Ateia, eu acho que foi exagero, opinião minha. Porque era uma instituição de caridade, não era nem a igreja. E eles quiseram fazer uma oferta de uma instituição para outra. Então foi um certo exagero, opinião minha. Pastor Itamar, você já rejeitou alguma oferta de alguém? Já rejeitei. Direto, né, Pedro? Já chegou, não quero não esse dinheiro. Já rejeitei, chegaram para mim e falaram, meu bispão, tu é meu amigo, tu é meu querido. Aí, senti de Deus um toque forte. Aqui, 50 mil. Toma. Brincando, sem rodeio nenhum. Aí eu falei assim, meu querido, eu te amo. Eu sei que Jesus vai mudar a sua vida. Mas o teu dinheiro, por mais que a igreja esteja precisando, porque a igreja está precisando, eu não posso aceitar o seu dinheiro. Porque eu sabia de onde estava vindo, eu sabia como se conseguia aquele dinheiro. Então, se eu aceitasse, eu seria o pastor sem caráter nenhum para ministrar para as minhas ovelhas. É, caramba, conscientemente sabendo a origem de um valor, tu acha que, pastor, pode? Sendo ilícito. Eu acho que é caso a caso. No caso dele, eu acho que ele fez certo. Mas tem uma outra história. Porque às vezes é o cara assim, não necessariamente é diabo contraventor. Mas ele fala, olha, é do meu dinheiro que eu ganho, pessoal, o salário. E uma hora ele seja um contraventor. Eu nunca vou aceitar. Vamos lá, chega uma prostituta. E o pastor até acompanha. Ela se apaixou a sua prostituta, estou tentando sair da vida e tal. Aí eu vou dizer para ela que ela não deve mais se prostituir, mas o dinheiro dela vale. 50 mil ou 50 reais. Ela vai dar uma oferta. O pastor vai lá na salva de oferta. O Didino fala, querida, pega de volta aqui o seu dinheiro. Não, eu não. Não, claro que eu estou falando de uma maneira bem grossa, né? Mas se ele chega no gabinete, o pastor, eu quis dar minha oferta porque eu estou com vergonha de dar ali, todo mundo me julga. Eu quero dar para o senhor. Rejeitaria? Acho que não. Dela, da prostituta, não. O que diferencia uma prostituta de um cara que faz um mototáxi ilegal? Eu rejeitaria porque se eu prego contra a prostituição, mas o dinheiro dela vale, eu estou dizendo que ela não precisa sair da prostituição. Na hora do dinheiro, eu recebo. Na hora de ser a favor da prostituição, eu sou contra. Eu tenho que ser coerente naquilo que eu prego. Mas eu entendo isso, mas também vamos lá. Tipo assim, eu não aprovo a prostituição porque a Bíblia não aprova, mas o dinheiro da prostituição eu recebo. Eu acho que eu estou me corrompendo. Eu não estou dizendo, pastor, mas eu me sentiria me corrompendo meus princípios e valores. Deixa para um rápido break. Eu não posso mais pregar contra a prostituição a partir daquele dia. Não, concordo com o senhor. Agora também, porque a gente está entendendo como um pecado. Agora vamos falar que tem uma família e tem um cara que ele está traindo a mulher e ele foi com o pastor, pastor, eu estou traindo e não sei o que eu faço, mas ainda estou mantendo relações com outra mulher e tu vai rejeitar a oferta desse cara? O que diferencia o pecado dele de uma prostituta? Se é porque está em pecado ou é o tipo de prática de pecado? Se é assim, todo mundo está pecando aí. Não que todo mundo está vivendo pecado, mas como é que também eu diferencio isso? Isso não é uma prostituição que o cara está fazendo? Eu posso rejeitar naquele momento? Mas o dinheiro, aquele dinheiro que ele está ofertando veio de prostituição? Nós estamos falando da origem do dinheiro. Entendo, entendo. Porque, igual a André, uma vez, eu estava trabalhando... É verdade, é bem colocado. Eu estava trabalhando em uma empresa. Antes de ser pastor, era apenas um cristão, pouco mais que novo convertido. Eu recebi uma proposta para ganhar dez vezes mais para gerenciar uma empresa, uma equipe de vendas de cigarro. Não vou falar a marca aqui de cigarro. Só tem uma grande controlatura. Exato, você já sabe qual é, todo mundo já sabe. Quando eu fui orar, a questão é que a gente não vai perguntar a Deus. É a questão que a gente acredita, não acredita a marca que Deus fala. Quando eu fui perguntar, o Espírito Santo falou comigo assim, quer dizer que você vai estar orando aos domingos para Deus libertar aqueles que você ama de vícios? E, segundo, você vai estar montando estratégias para vender mais cigarro. Misericórdia. É incoerente mesmo, município. Rapaz, me dá medo, às vezes, dos termos não antenados, porque o negócio é forte. A gente vai para o rápido intervalo. Eu ainda quero voltar ao próximo bloco falando um pouco sobre isso. A gente está vendo que cada caso é um caso, até que ponto a gente julga tudo do mesmo jeito ou não. E eu ainda vou além depois. Um cristão pode, assim como a instituição de ateus deu para a igreja, a gente pode, errado, pegar, poxa, tem uma instituição de ateus ou de espíritas que faz um trabalho muito lindo com crianças. Eu vou ofertar para eles. É errado? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenados volta já, já. Estamos de volta com o antenados na geral. A gente está falando um pouco sobre... Tem uma música da Cassiana que fala assim, ó, Deus não rejeita a oração. A minha música é, pastor não rejeita a oferta, ou rejeita. Ou rejeita. A gente está falando vários casos do pastor, que ele fala assim, ó, eu rejeitaria. Tu foi um cara até muito... Agora, André, eu acho que não, flexível. Tem algum caso desse que a gente já citou que tu acha que tu rejeitaria? Não rejeitaria, não dá, mas fala, querida, eu não posso aceitar, por causa, não pelo que você faz, mas por causa da origem. Então, André, quando a gente falou da prostituta, eu pensei em duas coisas. Um, eu acho que seria indelicado eu dizer não, ela quer ofertar para Deus, tá? Seria indelicado com ela. E eu lembrei da história da mulher que se jogou aos pés de Jesus, chorou, lavou os pés dele com as lágrimas, enxugou com o cabelo, e ela estava dentro da casa de Simão, que era fariseu, e ele disse, se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher, quer dizer, ela era pecadora, provavelmente prostituta, né? E tem outras, de mulheres, por exemplo, aquela mulher que quebrou um perfume caríssimo, de um ano de trabalho, e ungiu Jesus, né? Quer dizer, a origem do dinheiro de mulheres prostitutas que honraram Jesus, seja com dinheiro, seja com qualquer outra coisa, era ilícito. No entanto, Jesus recebe. Ele não recebe só dinheiro de pecadores, ele recebe a adoração de pecadores. Ele recebe a adoração de prostituta, ele recebe a adoração de publicano, né? Ele falou para o publicano, né? Para aquele baixinho que estava em cima da árvore, como é que é o nome dele? Zaqueu, obrigado. Ele falou, vou ficar na sua casa. Ele dormiu na casa, comeu da comida, que era de origem ilícita, né? E depois aquele homem falou, ó, de hoje em diante, eu vou doar metade dos meus bens, né? Ele tinha que fazer o quê? Queimar o dinheiro ilícito? Não, ele ia doar. Na época não existia igreja, ele ia dar para os pobres, né? As pessoas que se converteram e levaram o dinheiro de propriedades inteiras em atos dos apóstolos, qual é a origem daquele dinheiro? Eles eram ímpios, né? Muito provavelmente de trabalho e de negociações também ilegais, né? Então, é nessas coisas que eu estou pensando, né? Agora, existem alguns casos, por exemplo, se chega um traficante... Que comprometem mesmo, né? Se chega um traficante, porque a minha igreja fica muito próxima da cidade de Deus. Chega um traficante dizendo, pastor, eu quero dar uma oferta aqui para a igreja, porque essa igreja é uma bênção. Eu vou dizer para ele... Qual a intenção da oferta? É, eu vou dizer para ele, irmão, porque traficante gosta de papo reto. Vou dizer, irmão, papo reto, pô, de droga, né? Não quero não. Ele vai gostar da minha postura. Mas nesse caso... Vai, vai. Esse é pastor mesmo, vai respeitar. Mas sabe o que é, André? Interessante, né? Eu entendo o que o pastor falou, mas eu acho que são contextos diferentes. Entendo. A adoração e você como pastor também, que você também está... O teu testemunho e tua atitude também está pregando para aquela prostituta. A adoração, muitas vezes, Deus rejeita de um evangelho que está com a Bíblia debaixo do braço, mas é hipócrita, usa máscara, né? E, às vezes, é a seita de uma pessoa que está fora. Agora, tudo é a forma como você fala. Eu também acho que é o convívio que você tem com a pessoa também. Você não vai dizer, não, não aceita porque esse dinheiro vem de prostituição. Eu falei, querido... Qual é o convívio, né? Isso não vem... Nós entendemos que não é isso que Deus quer para você. Perfeito. Deus tem uma proposta diferente para a tua vida. Eu já tive que dizer muitos nãos na vida e para pessoas, mas os nãos, mais à frente, a pessoa saiu como se tivesse levado um sim. Um sim de Deus, um sim do amor de Deus. Perfeito. Agora, às vezes, você diz não e, às vezes, você tem que ser duro, como um caso, né? O papo reto com alguém. Então, eu acho que são contextos diferentes. E aqui também, às vezes, até a intenção, eu acho que, muitas vezes, pelo menos que o senhor falasse, eu não receberia, dependendo do ambiente, do contexto de intenção, porque, às vezes, você vê uma moça que é prostituta, às vezes, a gente vê pela maneira de se vestir, vem e chora na igreja, dá uma oferta, poxa, que coisa bonita, ela sentiu. Isso é uma coisa. Você não vai perguntar a ela. Outra coisa, um traficante que vem com 50 mil reais, ele não está ofertando, ele está comprando... Isso. Ele está comprando... De certa forma, uma cumplicidade. Uma cumplicidade futura, talvez, do pastor de, você precisa esconder coisa aqui, eu me refugiar aqui, eu vou... Isso que é perigoso, o comprometimento, né? Agora, essa prostituta, será que a maneira que eu falar com ela, rejeitando a oferta, quando ela vem clara, que é aquele dinheiro, qual é a origem e tudo, será que eu não posso promover uma mudança de mentalidade na vida dela? Estou vendo na caminha do pastor, metanoia. Talvez, se eu não também levá-la a uma autoanálise, se ela não sair confrontada, o evangelho ainda precisa ser um evangelho que... Ela pode sair de lá de cima. Poxa, mas o pastor é um homem de Deus mesmo, não aceitou... O evangelho ainda precisa ser um evangelho que confronta. O evangelho ainda precisa ser... O jovem rico, quando é... Tem que ser um relacionamento didático. Ele saiu triste, porque as condições que Jesus colocou, ele não achou cordial. Ele foi também indelicado com aquele jovem rico. A Bíblia diz que ele saiu triste, ele praticava todas as doutrinas religiosas. E Jesus falou, mas uma coisa ainda te falta. Jesus confrontou ele, como Jesus confrontou diversos outros. Então, tem momentos que você confronta. Tem momento que precisa ser duro, tem momento que você pode confrontar, levando uma pessoa a autoanálise, que aquilo vai promover mudança. O apóstolo Paulo fala isso. A tristeza segundo o mundo gera morte, mas a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Olha aqui, que frase do apóstolo Paulo. Violento. Em Coríntios. Passamos régua nisso aí, gente? Olha só. Deixa eu falar uma coisa muito interessante. E a gente, como uma emissora, uma rede de televisão, a gente gostaria de alertar pais, mães e muitas pessoas por todo o Brasil. Isso eu estou falando de uma notícia que aconteceu ontem, tá? Emissoras de rádio e televisão que exibirem programas em horários fora do autorizado pela classificação indicativa, não serão mais multados nem terão a programação suspensa. Vai ouvindo devagar. É preciso apenas que exibam a indicação da classificação logo no início, ou seja, se é uma programação para maiores de 18 anos, o novo requerimento bota maiores de 18 anos na programação e ao longo da posição e ao longo da programação. Então, antes, o que aconteceu, só para você entender e depois eu volto a ler a notícia de onde ela está no TP aí. A justiça passava e comunicava às redes de televisão o seguinte, existem horários que a gente chama de classificação indicativa que são voltados para cada faixa etária. Se você quer mostrar qualquer conteúdo de nudez, de consumo de bebida alcoólica ou de cigarro, de palavras fortes ou palavrões, ou de violência, eles começam a botar horários. Então, a violência a partir de seis da tarde, consumo de bebês e tudo a partir de dez da noite, nudez, palavra e alto esforço a partir de onze da noite, existia isso. Já o Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente que estabelece a multa e suspensão da programação, as emissoras de rádio e TV que exibirem programas em horários diversos do autorizado pela classificação indicativa, o que acontece? Fica agora a cargo da própria televisão. Não botaram a pontuação ali, eu estou todo perdido lendo, tá, gente? Depois bota a pontuação para eu ler aqui. Mas, resumo, o que essa decisão corrobora é que cabe aos pais educarem os seus filhos e filhas para mostrar o que é certo e o que não pode ser visto. E não ficar, o Estado ficar fiscalizando isso. Ponto final. Ou seja, o que antes só podia mostrar depois das 11 horas, noite, não sei o quê, hoje pode mostrar em qualquer horário desde que no início coloquem 18 anos e durante a programação coloquem moro 18 anos, moro 18 anos. Ou seja, nudez, consumo de bebida alcoólica, palavrão e violência, pode estar 9 da manhã na televisão hoje. E eu estou falando de televisão aberta, tá, gente? Não é TV a cabo, não. É a TV que chega em todo mundo no Brasil e que tem poucas opções. São 4, 5, as grandes. Então, hoje, quem regula isso é a própria emissora de TV e o único pressuposto que o Supremo diz é que você só tem que mostrar, não só no início, mas durante todos os blocos, a classificação indicativa. Que perigo, gente? Eu quero ver a opinião de vocês um pouco sobre isso. Você falou, olha, isso aí é problema do pai, de não deixar o filho assistir à televisão. Não é uma omissão um pouco do Estado? André, com certeza, é uma missão do Estado. Mas, convictamente, eu digo para os meus amigos pastores que a questão, para os nossos telespectadores, o seguinte, há algum fator de sumo erro em cima dessa colocação do Supremo. Se o Supremo deu essa conotação, é porque alguém entrou com essa solicitação, com interesse. As telas, as redes, quem tem interesse nisso são os veículos de comunicação. Correto, mas eu faço um questionamento, um questionamento que vai ficar aberto para os nossos telespectadores. Bem objetivo, cadê os políticos evangélicos a nível nacional? Aonde que eles estavam que não trouxe isso a público? Aonde eles se colocaram? A nossa família, a nossa família, ela nasceu no coração de Deus, então, eu tenho que zelar pelos meus filhos. Eu oriento os meus filhos, eu oriento os meus netos, eu oriento, mas a nossa nação, o nosso Estado, também tem que estar, como estavam há um pouco de tempo atrás aí, querendo que ensinar a prostituição nas escolas. Então, finalmente entrar numa luta sobre isso. Deixa eu até apontar isso que o pastor Itamar colocou agora, claro que isso é ontem, gente, então é relativamente novo, acho que vai cair na consciência de todos. Agora, isso não é uma briga nova, não. Acho que você citou até os políticos evangélicos que têm que defender isso, isso já é uma briga muito anterior que sempre vinha derrubada, tanto que quem votou isso e quem avalizou isso foi o Supremo, então isso já está fora um pouco da briga legislativa de deputados e tudo. agora, né? É, veio para o Supremo e o Supremo colocou, olha, é inconstitucional, o ECA, que é o Estatuto das Crianças e do Adolescente, querer, porque antes que aconteciam, tinham sanções, era ou multado ou a televisão podia sair do ar durante um período, como já aconteceu em alguns casos, tá? no Brasil já aconteceu de televisões durante 24 horas saírem do ar, não podem mostrar, essa era uma das sanções e outras multas. Hoje, o que ele falou é, libera isso porque a responsabilidade do controle de assistir não é do Estado e nem da gente, é do pai. Então, se o pai não quer que o filho veja besteira, que não deixe ele ver. Aí entra a minha pergunta, né? E aqueles filhos que ficam sozinhos em casa porque os pais precisam trabalhar. Como que vai ser? O pai que se exploda, né? O filho que se exploda. É, que se vire. Então, assim, impossível para mim não ver uma orquestração de Satanás por trás disso. Acho que a gente tem que trazer isso aqui para que a igreja esteja alerta em oração também e, de certa forma, eu acho que a gente vai ter que protestar. Eu não sei como, né? Tem pessoas que têm uma influência pública muito maior até no nosso meio e, de alguma forma, a gente vai ter que protestar isso, a gente vai ter que se levantar contra como cidadãos porque é um absurdo. Não tem como você controlar, né? Só se você bloquear todos os canais de TV. Eu mesma fui uma criança que, por um período, eu ficava com a minha irmã por volta dos meus oito anos. Então, minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando. É o normal do dia de hoje. O senhor cuidou de mim. É por necessidade mesmo. Imagina uma criança que fica ali desorientada e a mãe não tem como entrar em contato. É um absurdo e a gente precisa falar e protestar. A gente tem essas dificuldades que a pastora citou, mas nós ainda temos o mínimo de liderança e governo sobre a nossa família. Nossos filhos, a gente consegue inserir um senso crítico neles, ainda que a gente saiba que a proteção não é 100% de forma que eles fiquem imunes. Nós conseguimos ensinar, conseguimos ter o mínimo de observação, de monitoramento. Agora, a gente sabe que grande parte da população do Brasil, essa não é realidade. Os filhos estão livres, estão soltos. Então, a minha preocupação é que plano, como a pastora falou muito bem colocado, bem orquestrado de Satanás, para que geração vamos ter daqui a 50 anos? Exatamente. De jovens e crianças que estão com acesso a qualquer tipo de lixo, não tem ninguém que os proteja. E ainda tem... Nenhum senso de mínimo de censura que os proteja. Se nós, como ela falou, estamos correndo riscos, nós que temos princípios, nós que monitoramos nossos filhos, não conseguimos 100% de êxito, às vezes, nesse monitoramento, imagine a maioria das famílias que estão aí à rebelia. E ainda tem um outro fator. Se não vai ter ninguém que os proteja. Ou seja, são crianças que vão crescer vendo prostituição, vendo bebida alcoólica como normal, vendo de tudo. E a geração que se fala que vai achar tudo cada vez mais normal. E ainda tem o fator do seguinte... É para dificultar o papel da igreja mesmo. Daqui a pouco, como eu cheirava de filme e tudo, eu lembro, eu era criança, eu assistia O Grande Dragão Branco, que era com John Claude Van Damme, lembra? O cara jogava um pauzinho, ele ficava... Quando acabava esse filme, eu saía chutando poste, parede, tamanha influência que o John Claude Van Damme naquele papel dele tinha na minha pessoa. Agora, eu imagino... E você vê muito isso, às vezes, eu via filmes, ainda criança, que o cara estava fumando e ele era o mocinho da história. Quando eu saía para uma lanchonetezinha lá em Manaus e tinha uma batata frita, eu pegava a batata frita, botava e imitava como se eu estivesse fumando, sendo criança como de pastor. Quase pegava a pescoa tapa do meu pai, mas como filho de um pastor com toda a instrução que eu tinha. O que a gente tem que entender é, não é a questão até que ponto o pai pode gerir ou gerenciar o filho, é qual a influência a televisão, os mocinhos, os desenhos, tem sobre a percepção das crianças. Deixa eu pôr rápido o break, porque eu começo a me indignar, não quero falar muito não, sou intermediador, estou virando debatedor aqui hoje. Mas vou para um break que eu quero ouvir também, Michel, porque assim, eu vou além. Às vezes, em nome de cultura, se quebrava essa lei, toda época de carnaval tem uma mulher nua, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, nos intervalos da maior TV do Brasil dançando nua. Ela não está pintada, ela está nua. Ah, por quê? Porque é cultura, é carnaval. Calma aí, e não tinha nem sanção para aquilo. Então, se já bota a mulher nua, quando tinha regra de sanção, de corte, saiu do ar de multa, imagina quando não tem. Eu vou colocar nua, vou botar 60 mulheres nuas dançando na frente de todo mundo, fumando, bebendo. Isso é muito perigoso, a gente vai para um rápido break, quando na volta a gente fala um pouco sobre os perigos disso tudo. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Antenados na Geral, falando sobre um caso muito complicado, povo de Deus. Eu acabei de falar, e vou repetir se você ligou a televisão agora, o STF, ele deu uma, enfim, um veredito, onde ele derruba o que o ECA antes tinha como uma lei que era televisões que desobedeciam a classificação indicativa do horário pela idade que poderiam assistir, elas tinham sanções que eram multas e até sair do ar, tirar sua programação do ar. Isso foi derrubado. Então, hoje, as redes de televisão são quem julgam o que pode e o que não pode botar no ar, independente do horário. Isso é muito perigoso porque hoje, meio-dia, para quem conhece, eu assisto muita televisão, mas quem conhece, por exemplo, e eu vou dar nome um pouco aos bois, as novas minisséries da Globo, que passam a partir de 11h30, depois o Jornal da Globo, meia-noite ou até antes, mostram desde, assim, sexo explícito mesmo. Eles podem fazer isso hoje, meio-dia. Então, você está vendo aqui ou até se isso acontece também na programação da TV, até que ponto também, meu irmão, vai ter um lobby gigante do meio publicitário e anunciante de fazer a mesma coisa. Só me reportando, antes de passar a palavra para o Michel, nos Estados Unidos, há pouco tempo atrás eu estava lendo, uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria do tabaco e do tabagismo e do cigarro, eles fizeram produtos com gosto de, por exemplo, de fruta, tutti-frutti, morango, uva, limão, melancia, tanto de cigarro quanto de tabaco mesmo de se machigar, que parecia chiclete. A justiça de lá vetou e acabou tudo, por quê? O cara que fuma, ele quer fumar tabaco. Quando eu crio um tabaco, um cigarro com gosto de fruta, qual é a minha intenção? É chegar em criança e adolescente. Criança e adolescente que quer, ah, é fruta, não sei o quê. Não é um adulto. Então, para mim, quando derrubo uma lei dessa, vai atingir quem? A criança. Porque o adulto, ele assiste o que ele quiser, ele tem consciência, a criança não tem, assiste ali e ela é influenciada. Então, eu achei muito, me coloco aqui, mas muito omisso, a justiça do Brasil nesse sentido e acho que, de fato, tem que, de alguma maneira, se reaver isso aí, se é que existem instâncias para isso. Mas, Michel, qual é a tua opinião? Então, André, uma coisa que a gente tem que perceber é que existe um projeto sistêmico, muito bem estruturado, para destruir o modelo familiar cristão ocidental. Isso é histórico, vem do século XX, agora. Então, assim, de onde nasceu isso? É um pensamento exclusivamente de esquerda, da esquerda política, onde Marx, ele propôs uma revolução, ele propôs uma revolução, e a revolução de Marx era armada. Ele acreditava mesmo que os homens tinham que pegar em armas e destruir o poder que está para estabelecer uma nova ordem social. E a família é uma ameaça dentro desse contexto, não é isso? O problema é que veio um outro homem depois de Marx, que era, na verdade, um filósofo chamado António Gramsci. António Gramsci, ele também é de esquerda, mas ele diz o seguinte, olha, nós não devemos pegar em armas para fazer revolução. Ele disse, se no contexto de Marx o grande problema de diferença social era o capital, hoje, o grande elemento que traz diferença é, na verdade, a cultura ocidental cristã. E aí ele diz o seguinte, a grande frase de Gramsci é a seguinte, não tomem quartéis, tomem escolas. Uau, revolução intelectual. Exato. Se Marx queria uma revolução armada, António Gramsci, ele propôs uma revolução cultural. e aí ele diz o seguinte, o maior inimigo do socialismo é a família ocidental cristã e a moral cristã. E aí a proposta de Gramsci e de um monte de outros filósofos, artistas, é produzir revolução cultural. E para você fazer uma revolução cultural, você precisa destruir a cultura que existe. E como o que sustenta, de acordo com esses filósofos, o que sustenta a cultura do Ocidente é a família, o modelo familiar cristão, eles propõem a destruição da moral cristã e da família cristã, da estrutura da família cristã. Portanto, isso está muito bem elaborado, sistematizado. O ataque em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Sexual, de tudo, tudo. Eu estava aqui no meu celular procurando alguns textos que eu selecionei de alguns filósofos e alguns pensadores do século XX. Se quiser recorrer a ele, fique à vontade. Não achei. Eu acho que eu apaguei. De algumas frases... São terríveis essas frases. Terríveis. Terríveis hoje. Eu acho que tem. O melhor revolucionário que existe é um jovem sem qualquer tipo de moral. Frase de um filósofo do século XX. Acho que tem Max também que diz, dá-me... acho que sem criança, alguma coisa assim, né? E eu mudo uma nação, né? Ele tem uma frase parecida que agora não me vem a mente. Me dá sem criança, sem nenhuma moral e eu revoluciono a nação. Eles querem fugir do debate com gente grande. Ou seja, já sabe que discutir comigo, com você, com pastores, não vai adiantar. Mas eles podem mudar a próxima geração. Ou seja... E a mudança é a partir da desestrutura dela. E só tem um jeito. Eles vão nas crianças. Deixa eu tentar ser mais prático. São vulneráveis. Por exemplo, Jean Wyllys. É uma guerra mesmo que a gente está vivendo de armas essa guerra nossa. Isso é muito sutil. É ideológica. Jean Wyllys, que é um político de esquerda, não tem nenhum problema do fato de ele ser homossexual. A gente tem que parar de demonizar a opção sexual da pessoa. O que eu tenho contra o Jean Wyllys? É ele promover, sabe, fazer proselitismo do homossexualismo. Exatamente. Se é uma questão pessoal dele, que ele faça dentro de quatro paredes. Vai lá e seja feliz. O problema é ele querer promover, por exemplo, nas escolas. Você encontra no YouTube um programa no... Uma cartilha. Uma cartilha gay. Mas você tem um debate onde o Jean Wyllys está presente e outros psicólogos e profissionais da área estão presentes no Senado propondo que se permita que as crianças tenham experiências sexuais na infância. Dizendo que isso deve ser visto de forma natural. Gente, isso está no YouTube. Você clica lá, bota lá, Jean Wyllys, a favor... A pedofilia, naturalizar a pedofilia de alguma forma também. Exato. Também. A inicialização sexual da criança ainda na fase da infância. Os pais não podem interferir nisso. Não podem interferir. A ideia, e aí existe, a liberação das drogas e tudo mais. Ou seja, essa galera, eles veem a moral como uma propriedade cristã. Eles veem a moral e o cristianismo ocidental como inimigos da revolução cultural. Portanto, eles acreditam que estão fazendo o bem quando eles destroem a moral e destroem a família. E eles entendem que essa moral cristã, pastor, desculpe, abrindo parênteses para pegar justamente caramba, que o senhor está indo em uma linha muito interessante, ou seja, quem tem essa moral cristã e um modelo de família tradicional são retrógrados. Sim. Caretas. Caretas. Exato. É um retrocesso à cultura. Fundamentalistas. Fascistas, fundamentalistas. Então, assim, o que tenta é... Intolerantes. Exatamente. É tentar colocar uma ignorância para todos. Nós somos burros, nós temos retrocesso cultural, todo mundo que tenta esse moral. Na verdade, você não é aberto ao novo, você não é aberto a mudanças, você não é uma pessoa que é aberta à diversidade. O pastor foi muito feliz em colocar que Jean Wyllys seja feliz. Eu não sou... Eu sou até... Mesmo não concordando, eu não sou contra que... Deixa o homossexual se casar, quer se casar, é problema dele. Agora, eu só não quero que, quando eu colocar a minha posição, eu seja acusado de ser homofóbico porque eu sou contra. Sim. Eu só quero... Eu só acho que o problema é que quando você coloca qualquer posicionamento contra, você é homofóbico, você é... Aí já estamos entrando em uma outra era perigosíssima que é justamente a revolução das ideias, da cultura. Nós estamos entrando em uma sutil evangélicofobia. E uma coisa que foi colocada pelo Michel, que de fato a gente abre o olho, a gente pensa que é um fato isolado. Quando a gente entende isso, André, isso faz parte de toda uma orquestra. Isso aqui, é na televisão. Mas olha na escola. Mas olha na cultura musical. Mas olha na cultura... E a tendência é piorar, André. Olha, realmente... A coisa está indo para um caminho muito perigoso. As artes, a música, o teatro, a filosofia, o pensamento. tudo isso está emprenhado de revolução cultural, que a gente pode chamar de gramscismo, que vem desse cara chamado Antônio Gramsci. Vale a pena a galera que está assistindo colocar no Google e fazer uma pesquisa sobre revolução cultural, Antônio Gramsci, marxismo cultural, pensamento de esquerda. E aí você vai encontrar um monte de coisas desse tipo. Então, por exemplo, tem uma peça que aconteceu no início desse ano, no final do ano passado, chamado Macaquinhos, onde são 10 ou 15 artistas, eles estão nus, e a peça, o tempo inteiro, se passa onde um, todos eles estão cheirando ou colocando o dedo ou lambendo o ânus do outro. Tem até fotos na internet. Tem fotos na internet. Isso é pago pela cultura brasileira, o Ministério da Cultura Brasileira. Essa é a típica arte gramscista. Típica arte gramscista. Eu estou pontuando algumas coisas. Seria um tipo de pudor, de nada, de moralidade. Interessante. O macaco tenta gerar a ideia que nós viemos no macaco. Até nisso. Pois é. São sutilzinhos. Mas por que isso seria arte? Rimas coisas. Porque é uma arte desconstrucionista. Então, se a gente pode resumir o século XX em duas palavras, uma é desconstrução, eles querem desconstruir a cultura, e a outra é tolerância. Só que a tolerância é do ponto de vista deles. Tem um teólogo chamado Deacarson que escreveu um livro chamado A Intolerância dos Tolerantes. Ou seja, você pode ser qualquer coisa que seja antagônico à moral cristã, você deve ser aceito, tolerado. desde que você não diga que é evangélico, aí você é retrógrado, aí você é fascista. Ou seja, os ditos tolerantes, eles são extremamente intolerantes. Porque eles só são tolerantes com aqueles que pensam como eles e eles querem tolerância. Mas são absolutamente intolerantes com qualquer um que pensa diferente. Porque para eles, pensar diferente é pecado. E o interessante que o pastor falou aqui são duas coisas que a igreja tem que se posicionar. Uma, levantando pessoas sérias cristãs para entrar nessa briga que representam e não tem o medo de assumir. Porque eu digo lá em Nova Iguaçu, lá em Nova Iguaçu, quando entrou um vereador entrou com a lei para proibir esse material, esse lixo, ir para as escolas públicas de lá, pasmem, os vereadores evangélicos em sua maioria lá não votaram, votaram para vetar o projeto. Votaram para... Tanto que eu bati feio nas redes sociais, foram cinco numa segunda-feira me procurar. Ah, mas eu sou da igreja, tal, eu só disse, não importa, você negou sua fé, você negou princípios, então eles estão, agora estão assustados porque nós estamos fazendo barulho lá. E outra coisa, André, e o segundo, a igreja orar. A igreja orar, por quê? Porque nós vemos hoje, já um sério sinal, isso pode ser a mão de Deus, da esquerda perdendo força no Brasil. Graças a Deus. O cristão inteligente não votaria em nenhum partido de esquerda, em nenhum candidato no partido de esquerda, porque todos, não adianta, vem dessa origem que o pastor falou. Eles usam o lobby do bem. A ideologia é essa. Eles usam o lobby do bem. O cristão precisa fugir, inclusive o pastor Silama Lafaya está com divulgações diretas acima disso, não vote em nenhum partido de esquerda, porque essa é a filosofia deles. Pois é. Não tem jeito. Não adianta. Tem mais algum tempo para falar? Não, pode falar, eu vou para o intervalo, a gente pode voltar para falar um pouco disso, porque eu acho que, se até que tiver que empurrar outra notícia, porque, de fato, isso. Está aí uma coisa que eu posso até fazer. É sério demais. Nós, como Rede Boas Novas, às vezes, somos agregadoras, somos uma rede, eu me comprometo a pensar junto com a criação da gente fazer algum tipo de campanha nas redes sociais e na própria TV para alertar o que aconteceu e talvez como a gente pode fazer isso. E também me comprometo, tenho muitos senadores, deputados, juízes, desbargadores, e eu também, enfim, promovo que você também faça isso. As pessoas que você tem alcance, que são legisladores e tudo, pegam parte desse material que a gente vai começar a produzir e até artigos que têm a ver com isso, vai na internet, que está já publicada alguma coisa, manda o link para essa galera e falar, e aí, o que você vai fazer? Porque, gente, de todas as iniciativas que a gente vê na educação e tudo, sério mesmo, para eu que trabalho com mídia e conheço o poder que ela tem, para mim, esse é um dos mais destrutivos e é uma das maiores vitórias que esse povo pode ter, é tirar a classificação indicativa da rede de televisão. Quer ver uma coisa, André? Para a gente sair da área do sexual e entrar na área da violência. Marx dizia que um jovem de mão armada assaltando um cidadão, ele é um pré-revolucionário. Por quê? É um pobre tirando do rico para dar para o pobre. Ou seja, é o pobre tomando consciência e reagindo revolucionariamente contra a desigualdade. Daí dá para entender a polarização política que vivemos hoje porque é necessário que se polarize para poder fazer a guerra. Quantos direitos humanos? Deixa para o intervalo que estourou, senão a gente vai acabar o programa com três blocos aqui. Eu vou para o intervalo daqui a pouco, a gente volta e a gente vai falar só sobre esse tema no próximo que é muito importante. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta no último bloco do Antenados na Geral. A gente está falando um pouco sobre a posição do STF que declarou inconstitucional o dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente que estabelece a multa e suspensão de programação de emissores de TV que exibirem programas em horários diferentes do autorizado. Resumo disso é que quem define agora o horário que o programa tem que ir tem que ser a própria televisão desde que coloquem frequentemente na tela olha, 18 anos, 18 anos, mais de 18 anos, mas independente e eles jogam para o pai. Eles falam aqui, ou seja, agora é livre. Cabe ao pai proibir o filho de ver um determinado canal pois a qualquer momento pode colocar material adulto, cena de nudez e violência e por aí vai. Bota a responsabilidade para o pai de algo que é uma concessão pública. Canais de televisão, os canais da Boas Novas não pertencem a Boas Novas. Elas são do governo, é uma concessão. Então, ela que concede e ela que fiscaliza. O que ela está falando agora? Eu concedi, mas não quero fiscalizar, não. Que vocês fiscalizem e por aí vai. Isso, a gente entende agora que está dentro de todo um pensamento marxista, esquerdista, não sei, mas de desconstrução principalmente da família que a gente entende que é a estrutura maior de uma sociedade. A gente tem que ter muito cuidado. Eu quero falar uma coisa importante, principalmente para os telespectadores. um trabalho que a gente precisa priorizar é o da educação cristã infantil. Porque da mesma forma que essa pessoa que o pastor Jarvis mencionou, falou, me dá 100 crianças e revoluciono, da mesma forma a igreja pode revolucionar mantendo a educação cristã infantil e os pais fazendo culto doméstico. A gente tem tido esse olhar lá na igreja, nós percebemos um ataque de Satanás contra o departamento infantil, e quem é pastor sabe como é que funciona, ninguém quer ficar com as crianças, todo mundo quer aparecer, mas ninguém quer pagar o preço. E só quando vão só querem ir para brincar, não querem ir para ensinar as crianças, é uma luta. A gente prepara material, nós temos até psicopedagoga paga pela nossa igreja, nós damos materiais prontos e quando vê vai perguntar à criança, o que você teve? Ela fala, a tia brincou o tempo inteiro. Exatamente. A diabo não está brincando, não. Então, isso que acontece, o pai às vezes chega na igreja, vou aproveitar para fazer um protesto e ir para os pais. Larga a criança lá atrás como se o professor da escolinha fosse um recreador. Em nome de Jesus, gente, a gente precisa olhar com outros olhos, quem está aí assistindo, tem que olhar com outros olhos, tem que formar o caráter dessa criança. E as mulheres cristãs precisam querer ter filhos, porque o Satanás vai entrando de várias formas e esse sofisma está entrando também. Eu sou uma mulher independente, moderna, eu já estou bem com o meu marido, a gente está bem resolvido e tem mulheres que não querem mais ser mãe. Eu ouço isso de jovens solteiras, elas dizendo assim, não quero casar porque não tem rapaz bom na igreja e eu não quero ser mãe porque senão vai acabar com a minha vida. Para que eu vou botar filho no mundo? O mundo já está tão ruim. Querida, você vai botar filho no mundo como eu vou botar em nome de Jesus que eu ainda não tenho filhos para formar um revolucionário do bem. Amém. Para gerar um homem e uma mulher de Deus que vai impactar esse mundo até que Jesus finalmente volte. E a gente pensa às vezes, não, mas a revolução intelectual disso é devagar. Está rápido, né? Não, é rápido. Dentro da minha geração que eu lembro, meu Deus do céu, muita coisa já avançou. É um pouco assustador isso. E isso, porque essa mudança que a gente vai ter, e não sei, claro, até que ponto isso vai entrar em exercícios, vai ser recorrer a isso ou não, mas isso, a gente vai ser muito palpável para a gente. Tu vai ligar a televisão. Do mesmo jeito que eu falei, da indústria do tabaco, fez coisa de moranguinho, de chiclete para mastigar, para botar para criança, vão começar a produzir conteúdos infantis que a gente vai se assustar. Sim, e está livre. E está livre. O problema é do pai de não deixar. O que a pastora falou no outro bloco, que ela mesma, quando pequena, tinha que ficar com a irmã, e ainda criança. Agora, eu te pergunto, do jeito que a curiosidade, a criança está no momento do conhecimento, do novo, do despertar, do investigar. Aparece lá um escrito lá, uma legenda lá, 18 anos. Vai aguçar a curiosidade da criança ou vai levar ela a desligar a televisão? É lógico que ela vai querer vir. E pior do que aguçar... É lógico que ela vai ter mais interesse agora, que eu vou aproveitar que meus pais não estão aqui, se tem 18 anos, o que é que tem aí? Eu não deixava antes porque era tarde, porque eu tinha que dormir. Agora eu vou ver. Agora não está tarde, eu consigo ver. E o pior do que aguçar, uma coisa que eu até ia falar quando a gente tocou nesse assunto, é... até a criança, tipo assim, perceber que tem que tirar, ou até mesmo o pai, ou a mãe já viu, viu, registrou, registrou, foi para o inconsciente, do inconsciente, não sai nunca mais. Gente, isso é muito grave. Então, a gente precisa protestar isso e na parte prática, porque assim, tem toda essa coisa que o André falou, perfeito, criar um planejamento, a gente divulgar, a gente mandar para quem tem realmente poder de influência, mas no dia a dia, a gente tem que massificar a educação cristã infantil. É isso aí. A pastora está tocando um ponto, André. A gente sabe muito bem o que não quer, mas não sabe o que quer. Eu acho que além de coibir, proibir, lutar contra outros conteúdos, eu sempre falo muito aqui, a gente fala muito mal de novela, mas todo mundo assiste. E sabe por que assiste? Porque não tem coisa boa, cristã, a altura de entretenimento para a gente assistir. E acho que é fomentar a criação de conteúdo cristão. Isso vai de muitas maneiras. Eu não estou puxando a bola para você ser semeador e tudo, mas acho que a gente tem que começar a fomentar produtores de conteúdo de vídeo, de áudio, cristãos para fazer cada vez coisas melhores. Está terminando o tempo, 20 segundos só. A gente cacetou bastante nesse assunto aqui. Tem que despertar muita gente aí assistindo que tem chamado ministerial e só quer ir para a igreja para receber. Deus está dando uma oportunidade, isso que ela falou. Crianças que vão com os pais para dentro de uma igreja, para sentar, para ouvir um professor falar. E nós... Dê isso a esses caras que o pastor falou. Obrigado, pastor. Nós temos e estamos jogando fora. Sensacional esse debate de hoje. A gente falou sobre coisas... Eu aprendi muito e estou cada vez mais consciente, assim como todo telespectador que nos assiste aí, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo antenado. Tchau, tchau. A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Pensam pura e sem mistura Tá, tá, tá na tua mão A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Pensam pura e sem mistura